Olá pessoal, ó, esse vídeo é pra você que tem vontade de comer doce o mês inteiro, mas sempre, sempre coloca a culpa na TPM. Ah, eu sei bem, eu já usei muito essa desculpa, eu sei como é que é. Você não percebeu que eu tô de TPM? Cadê o chocolate que eu pedi? Você trouxe? Não, né? Então sai daqui. Eu recebo muitas mensagens de meninas falando que treinam direitinho, tem consistência e tal, mas que o problema tá na alimentação e especificamente nos doces. Se esse também é o seu problema, já curte esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar das dicas que eu vou te dar aqui. Compartilha com as suas amigas e deixa aqui nos comentários qual doce que é o mais difícil de você resistir, porque quem sabe a gente não arruma uma receita fit pra ele. Eu não quero! Então vamos lá, né? Primeira dica muito fácil, muito simples de você implementar. Assim que você acabar de comer, escove os seus dentes. Eu sei que você já faz isso, mas às vezes você enrola pra fazer. Não, você acabou de comer, você levanta da mesa ou do lugar onde você estiver e sai correndo disparado pro banheiro e escova os dentes. Eu sei que parece uma coisa muito banal, mas não. Você sabe que o seu paladar fica modificado, né? Quando você escova os dentes. Então aquele doce que seria incrível de comer acaba não ficando mais tão gostoso, né? Você pensa duas vezes. E você pensa duas vezes também por hábito e talvez por preguiça. Você fala assim, ah, eu vou ter que escovar os dentes de novo se eu comer esse doce. Então você acaba desistindo. O que é ótimo pra você. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A segunda dica também é bem simples e é uma que eu gosto bastante, que eu usei na minha rotina. Se eu contar pra você, eu era uma formiga na minha adolescência e hoje já controlo bastante a minha vontade de comer doce. E essa é uma das dicas que eu usei e valem muito. Que é você inserir alimentos azedos e amargos na sua rotina. Que alimentos, né, são esses? Limão, maracujá, iogurte integral natural, que é diferente de danone, né? Iogurte é leite e fermento lácteo só. Não tem açúcar e um monte de veneno. Café sem açúcar, chocolate amargo, cacau. Enfim, todos esses alimentos. Por quê? Azedo e amargo são o extremo do sabor doce. Quanto mais alimentos desse tipo você tem na sua rotina, menor é a necessidade de você adoçar. Quanto mais você vai se acostumando com esses sabores, né? Que a gente deveria ter na nossa rotina, né? Assim como a gente tem o doce e o salgado. Mas você se desabitua de comer coisas tão doces. Você não precisa ficar adoçando tudo. Em especial em relação ao café, é sério. Pode fazer o teste. Eu até te desafio a fazer esse teste. Se você adoça o seu café, fica de 5 a 7 dias sem adoçar. Só isso, tá? E você vai ver que você vai se acostumar. Se você não se acostumar, pode voltar aqui no canal e fazer reclamação pra mim. Mas eu tenho certeza que vai funcionar. Aqui tem coragem. E além disso, o azedo e amargo também contribuem pra sua saciedade. É comum que uma pessoa coma uma barra inteira de chocolate ao leite. Porém, ela come só um pedacinho de chocolate amargo. Então, ó. Segue essa dica que é sucesso. MITO! A terceira dica também é bem simples. Você já pode começar a fazer agora, inclusive. Que é beber mais água. A gente tende a confundir fome com vontade de comer, né? Porque a gente é muito exposto a comida e foto de comida. Enfim, tudo quanto é lugar. E a gente acaba comendo mais do que deveria. Mas com sede acontece justamente o contrário. Muitas vezes, né? Eu conheço muita gente que tem que ficar com o lábio ressecadão. A urina fica super amarela pra pessoa se dar conta de que tem que beber água. Então, não espera isso acontecer. Porque o alimento, ele é uma forma indireta do seu organismo reter água. Então, ele manda um sinal pro seu cérebro como se você estivesse com fome. Mas, na verdade, você tá com sede, né? E aí, essa fome, pra quem já gosta de um docinho, né? Pode vir na vontade de comer doce. Se liga nisso. A quarta dica, eu sei que vai ser mais difícil de seguir. Porque a gente tá em todas as redes sociais. E em rede social tem muita foto de comida. Mas é justamente isso. Evita ficar vendo foto de doce. Porque o simples fato de você ficar se expondo a essas imagens já aciona no seu cérebro uma área de recompensa. Então, você já fica com vontade de comer aquele doce. Mesmo você que tá com fome. E evita isso principalmente em horários que são críticos pra você. Por exemplo, na hora do almoço. Tá perto da hora do almoço, você fica lá vendo o seu Instagram, o seu perfil. Um monte de foto de doce, de torta, de pudim, de não sei o quê. Aí, o que acontece? Você vai comer. Provavelmente vai comer mais besteira ou vai comer mais do que deveria. E ainda vai vir aquela vontade de comer um docinho logo depois do almoço. Nunca não! E a dica 5 tem a ver com a sua alimentação de forma geral. Consuma mais vegetais. Por quê? Porque os vegetais têm vários micronutrientes. Várias enzimas, vários sais minerais, vitaminas. E quando o seu corpo tá bem abastecido desses micronutrientes, você fica com menos fome. Você fica num estado de mais ansiedade. Quando você tá com a falta de alguns nutrientes, é como se o seu corpo estivesse em estado constante de busca, de fome. Sim, sempre precisando de alguma coisa. Ele tá sempre buscando por aquilo. Então, parece que você tá sempre com fome e isso se reflete em vontade de comer doce. Então, assim, é claro que você tem que prestar atenção na sua alimentação de forma geral. Porém, né, consumir vegetais, né, eles serem a base da sua alimentação, além de contribuir pra densidade nutricional, de fazer você comer menos de forma geral, ainda vai te ajudar aí com a questão do doce. Mas agora eu vou te dar uma dica extra que eu só dou pras minhas clientes de coaching. Que é a mais simples de todas até agora. Que é respira. É sério. Às vezes vem aquela vontade de comer doce. Meu Deus, quero comer um doce e um doce. Você nem pensa, você sai em disparada e come o doce, né. Mas quando aquela vontade vier, você respira, dá um tempinho pra você e fala assim, por que eu quero comer esse doce? Eu realmente tô com vontade de comer isso? Ou será que eu tô fugindo de alguma coisa? Será que eu tô ansiosa e tô querendo descontar nesse doce? Será que eu tô com algum problema e tô querendo descontar nesse doce? Porque desde pequeno a gente é recompensado com muitos alimentos doces. Então a gente acaba criando uma memória afetiva com esses alimentos, né. Então assim, tenta refletir sobre essa vontade de comer doce, né. Tenta ser um pouquinho mais racional. Espero que esse vídeo tenha contribuído, te ajude, que você consiga aplicar as dicas. E se o desafio do café, se você aceitar e parar de beber café adoçado, quero que você venha aqui nos comentários e diga que ajudou pra incentivar outras pessoas. Espero também que você ative as notificações pra você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande e arrasa nos dentes. Tchau. 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 Tchau.